Olá, crianças! Como eu estou feliz de estar aqui! Vocês estão aí se cuidando? Eu estou lavar as mãozinhas de todo mundo em casa, em crianças, cuidando de quem vocês amam, que amam vocês de montão, pois a bruxa Betty está aqui se cuidando. E como ela está aqui sozinha, eu posso tirar então a minha máscara e escolhi para vocês hoje uma história muito bela. Bela? Sim, da princesa mais bela, pois era uma vez, era uma vez um reino quase que encantado, no meio de uma floresta onde tinham tantas borboletas, mas no castelo, no castelo deste reino quase encantado, morava um rei, uma rainha e uma linda princesinha. A princesinha era tão bela, tão bela que não poderia ter outro nome a não ser Princesa Bela. Princesa Bela todos os dias ia para o seu jardim do castelo dançar, mas não dançava sozinha, dançava com as borboletas de mil cores, isso deixava o seu jardim muito colorido e ela cuidava, cuidava do seu jardim com muito cuidado mesmo. em cada florzinha, ela sentia o perfume, ela molhava para cada vez ficar mais forte, mais bonita, mais colorida e assim eram os dias da Princesa Bela. Ela gostava também de dançar com a nuvem azul, no ritmo do vento que soprava, soprava e Princesa Bela dançava alegre todos os dias. O rei e a rainha eram muito felizes, não queriam outra vida, uma linda princesa que cuidava do jardim com tanto carinho. Durante o dia, Princesa Bela dançava também com o sol e assim eram os dias daquela linda princesa. Mas um dia, ela não sabe nem dizer que dia e o que foi que aconteceu, mas uma nuvem escura começou a se aproximar e levou para bem longe aquela nuvem azul que ela tanto dançava. E a nuvem escura de perto não saiu e o sol tristonho foi se esconder lá atrás do castelo. O rei e a rainha viram que Princesa Bela continuava bela, mas muito entristecida e ali, ali ficou a nuvem escura. E a princesa Bela, muito tristonha ficou, chorou e para o seu quarto se recolheu. Pois a nuvem, a nuvem foi tomando conta de todo o castelo e uma coisa muito ruim aconteceu. Todas as cores, as flores coloridas perderam a cor, perderam o perfume e Princesa Bela não saiu mais do seu quarto. Não dançou com as borboletas, não, não achou mais nada engraçado, só tristeza e dor. O tempo foi passando e o jardim do castelo muito feio foi ficando. Pois o rei e a rainha acharam que aquilo era impossível, pois foram até a casa da rainha das borboletas. E quando lá chegaram, a rainha disse, já vi isso acontecer antes. Já vi isso acontecer antes, mas as minhas borboletas de mil cores irão resolver. Deu um pó, um pó prateado mágico e pediu que elas soprassem. Todas as borboletas, além de soprar, levaram nas suas asas e numa panapanã, numa revoada de borboletas, levaram toda a cor novamente para o castelo. Logo, logo, o jardim ficou todo colorido. Mas Princesa Bela, lá de dentro do seu quarto, só chorava, chorava. Não viu que as cores, as flores e o perfume já haviam voltado. Pois, novamente, a rainha disse, pois, toquem uma linda melodia. Assim, ela vai olhar na janela e vai ver que estrelas lindas estão brilhando, que a lua alegre está sorrindo e Princesa Bela vai voltar a dançar. E assim, todas as borboletas tocaram uma linda melodia, pois Princesa Bela sentiu a curiosidade de ver o que estava acontecendo. E lá no céu, a estrela mais brilhante foi para perto da Princesa para dançar com ela. Princesa dançou e viu novamente o seu castelo colorido, o jardim cheio de flores, cores e perfumes. E a nuvem azul voltou logo, logo, que cansada, a estrela se deitou. E todos os dias e todas as noites, Princesa Bela dançava com as lindas borboletas de mil cores. Um dia, quando o sol foi embora, a lua disse, agora serás a Princesa da noite e do dia. Nunca mais o seu castelo perderá a cor, nunca mais o seu jardim perderá a cor. E essa história conta que a Princesa Bela dança de dia com o sol e de noite com a lua e as estrelas. E no castelo nunca mais faltou cor, amor, harmonia, também muito perfume e uma linda dança. E assim diz que a lua e o sol sempre se encontram no momento que ela está dançando. A Princesa Bela morou, mora no castelo e lá ela vai ser feliz e feliz para sempre. A Bruxa Bete tem uma coisinha para dizer para vocês. Eu amo tanto vocês, crianças. Então, cuidem-se bastante, tá bom? Por enquanto, aquele beijinho de longe. E daqui a pouco, todo mundo pertinho. Beijo da Bruxa Bete. Tchau, tchau.